Pai Nosso Na minha vida com ela Observai os olhos dela Dentro dos olhos meus Se a canto não for este o meu destino Por vosso manto divino Daí-me viver sem ninguém Para ser infeliz Prefiro sentir saudade Seja feita a vossa vontade Amém Pai Nosso que está no céu Conservai o nosso amor Não permite por favor Entre nós dois um adeus Afastai os inimigos Da minha vida com ela Conservai os olhos dela Dentro dos olhos meus Se a canto não for este o meu destino Por vosso manto divino Daí-me viver sem ninguém Para ser infeliz Prefiro sentir saudade Seja feita a vossa vontade Amém Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Até já me sinto agressivo Por que você não quer ficar aqui Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Até já me sinto agressivo Por que você não quer ficar aqui Sei Sei E você vai embora Sem pensar Neste homem que chora Duro É tentar convencer alguém Triste Vai ser a solidão que vem Peço Para que não se vaza mais Sem você Sei que não tenho paz Estou tendo Pra entre em seu rosto correr Eu querendo Abraçar o seu corpo e dizer Fica Mais uma vez Vou pedir Tudo eu farei Pra você não partir Fica De corpo e alma pra mim Minha crença no amor Vai chegando ao fim Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Até já me sinto agressivo Por que você não quer ficar aqui Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Até já me sinto agressivo Por que você não quer ficar aqui Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Até já me sinto agressivo Por que você não quer ficar aqui Eu vou procurar na bebida O meu lenitivo Foi você quem marcou o encontro E não compareceu É você quem me deve desculpas Eu não devo nada Desse jeito eu não posso dizer Que esse amor é só meu Aos domingos pra sair comigo Está sempre cansada Para mim é difícil viver longe do seu carinho Eu nem quero pensar Se você me deixar tão sozinho Meu imenso amor Diga que entre nós dois Não existem rivais Meu amor Meu sofrega demais Eu preciso de paz Eu só quero você Não me diga adeus Por favor não se vá Não me diga adeus Peço não me deixar Vem comigo meu Deus Vem comigo meu Deus Não me deixe por que Meu amor Meu amor Meu sofrega demais Eu preciso de paz Eu só quero você Não me diga adeus Por favor não se vá Não me diga adeus Peço não me deixar Vem comigo meu Deus Você foi a razão maior da minha vida Você era o ar que eu respirava A água que eu vivia Você foi o meu sonho verdadeiro Minha esperança Você era enfim Tudo que eu queria Você foi a verdade Que eu precisava Porque era mentira Que eu acreditava Você foi o meu tema Meu poema Minha alegria Verdade do meu ser Que eu procurava Porque Porque você era meu tudo Hoje é meu nada Porque você matou E apagou a minha ilusão Porque você lutou assim Tão de repente E fez de mim O que hoje sou Quase nada Um resto de gente Você foi a ternura O carinho E a poesia Você foi a estrela E o luar Da minha madrugada Você era meu sonho colorido Era fantasia O que hoje sou a ternura O que hoje sou a ternura O que hoje sou a ternura E perde de mim O que hoje sou a ternura O que hoje sou a ternura Quase nada O que hoje sou a ternura Será tarde Será tarde Há de pagar o seu pecado Porque um amor fingido Nunca deve ser perdoado O que hoje sou a ternura O que hoje sou a ternura O que hoje sou a ternura Perdida 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 está pra sempre Mas a culpa foi sua Deixaste de ser mãe Para ser mulher da rua Mas se um dia voltar Não te darei o meu carinho As mulheres são falsas Prefiro viver sozinha Tantas vezes falei És o meu tema Acima da lei És meu poema Eu dependo de ti Pra viver A distância me faz Tão infeliz Sem vida, sem paz Sou teu escravo Faço tudo Faço tudo pra não te perder Qual o motivo que dei Para esse abandono São tantas noites que passo Chorando sem sono Ao receber tua carta Palavras tão frias Comentavam o fim desse amor Amor, poesia Tantas vezes falei És o meu tema Acima da lei És meu poema Eu dependo de ti Pra viver A distância me faz Tão infeliz Sem vida, sem paz Sou teu escravo Faço tudo Pra não te perder Sinto me aproximar De um tal desatido E me encontro perdido Igual ao menino Que sem orientação Ignora censura Eu não posso Eu não posso Jamais te perder Amor e ternura Tantas vezes falei És o meu tema Acima da lei És meu poema Eu dependo de ti Pra viver A distância me faz Tão infeliz Sem vida Tão infeliz Tão infeliz Tão infeliz Meu amor Eu não mereço O desprezo que me deu Sou modesto Reconheço Mas quero ser somente seu Eu ofereço Eu ofereço amor sincero E o amor que tanto quero É você minha querida Tudo que quiser eu vou fazer Para nunca me perder Você é a minha vida Eu ando tão preocupado Já não sei o que fazer Eu me sinto tão cansado Esperando por você Meu amor Eu não mereço O desprezo que me deu Sou modesto Reconheço Mas quero ser somente seu Eu ofereço Eu ofereço amor sincero E o amor que tanto quero É você minha querida Tudo que quiser eu vou fazer Para nunca me perder Você é a minha vida Tudo que quiser eu vou fazer Para nunca me perder Você é a minha vida Tudo que quiser eu vou fazer Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer É a noite da minha agonia Deus por mim Nada será contra mim Deus por ti Nada será contra ti Deus por nós Deus por nós Deus por nós Meu amor Nada será contra nós Querida Quando o dia amanhece Quando o sol reaparece Faço adeus a minha prece Querida Peço paz pro nosso ninho Peço amor, peço carinho Luz para o nosso caminho Querida Teu olhar é de menina Que aprendeu que a vida ensina Que ninguém é mais que Deus Querida Teu olhar é de menina Que aprendeu que a vida ensina Que ninguém é mais que Deus Deus por mim Nada será contra mim Deus por ti Nada será contra ti Deus por nós Deus por nós Deus por nós Meu amor, nada será contra nós Querida, eu te amo com ternura Eu te amo com loucura Eu te quero, meu amor Querida, nossa vida é seresta Nosso peito está em festa Nosso sonho está em flor Querida, quando o dia amanhece Peço a Deus na minha prece Mais amor pro nosso amor Querida, quando o dia amanhece Peço a Deus na minha prece Mais amor pro nosso amor Deus por mim Nada será contra mim Deus por ti Nada será contra ti Deus por nós Deus por nós Deus por nós Meu amor Nada será contra nós Deus por mim Nada será contra mim Deus por ti Nada será contra ti Deus por nós Eu preciso Eu preciso Eu preciso Do seu amor Preciso para mim Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Do seu amor Preciso para viver Por um instante que passei Diante de você senti Em meu corpo um tremor Que se afossou de mim Paralizado eu fiquei Paralizado eu fiquei E quase me perdi E quase me perdi Duvidoso esperei Felizmente já está aqui Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Do seu amor Preciso para viver Eu preciso Eu preciso Eu preciso Do seu amor Preciso para viver Por um instante até pensei Que essa agonia não tivesse fim Me enganei e abri os olhos E você Eu fiz sorrir pra mim Caminhando lentamente Bem feliz Você se aproximou de mim Nova vida finalmente eu ganhei Sei que tenho seu amor Pois você está em meus braços Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Do seu amor Preciso para viver Eu preciso, eu preciso, eu preciso Do seu amor preciso pra viver Eu preciso, eu preciso Do seu amor preciso pra viver Eu preciso Já não suporto tantas horas em agonia Sem ter você, minha alma chora Sem alegria E no meu peito um coração apaixonado Sufocado, ter a dor Na ausência desse amor Jorou um suporto, mas ficar aqui chorando Só esperando que ainda volte para mim Eu vejo os dias e as noites se passando E não creio que esse amor chegou ao fim Eu vou correr por este mundo loucamente Indiferente ao que possa acontecer Eu vou passar por onde existir caminho Eu quero ter você Já não suporto mais ficar aqui chorando Só esperando que ainda volte para mim Eu vejo os dias e as noites se passando E não creio que esse amor chegou ao fim Eu vou correr por este mundo loucamente Indiferente ao que possa acontecer Eu vou passar por onde existir caminho Eu quero ter você Santa Maria Mãe de Jesus Aqui estou Aos pés da cruz Venho pedir Tua benção E também o teu perdão Se ela pecou Foi por amor Eu também sou Um pecador Se o nosso amor Se o nosso amor Não pode ser E o amor Quero morrer O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isto a virgem Por isto a virgem santa Te peço com fervor Perdão para nós dois Perdão pro nosso amor Perdão 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 Para o nosso amor Perdão pro nosso amor Perdão para o nosso amor Eu pecador Me confesso a Deus A lei de Deus também Para não sofrer depois Santa Maria Mãe de Jesus Perdão Perdão pro nosso amor Perdão para nós dois, perdão pro nosso amor Perdão, perdão para o nosso amor